Ok, ah, olha só, terminamos a partida e cá estamos, olha que doido, bem-vindo ao QG, pegue suas ordens com o Major Howard, solicite uma entrega de suprimentos, pegue o soldo na correspondência do QG. Oh, isso é muito doido, véi, ó, isso aqui é muito doido, na moral, correspondência aqui, ó, soldado, comando julgou adequado, o comando pagará sua remuneração em créditos do arsenal, que você poderá usar para se equipar da melhor forma possível e visite com frequência para aproveitar o máximo a correspondência do QG. Olha só, ganhei 100, ah, soldo é o nome da moeda, entendi, caixa de entrada, periodicamente você receberá recompensas, itens especiais e mensais na sua caixa de entrada, fique sempre atento a novas entregas, olha só que beleza, presentinhos, pacote de combate do beta privado, ó, por eu ter jogado a beta, peguei, melhoria, ó, de multijogador, ó, inclui um vale de desbloqueio e 4 horas de XP em dobra em multijogador, olha só que beleza, Começará automaticamente durante a próxima partida o multijogador limite de 1 hora por dia, ah, mas só dura 1 hora por dia, e o Carrington aqui, ó, ah, não, aí vai lá baixar, não tem problema, deixa eu pegar aqui, já peguei, o soldo também tem que pegar, peguei, créditos disponíveis em 4 horas, olha só, de 4 em 4 horas eu vou ganhando coisa, comando julgou adequado, eu vou começar você com créditos do arsenal para gastar nos suprimentos, olha, já temos algo legal aqui, solicite uma entrega de suprimentos, né, que é o supply drop, tá, isso a gente vai depois, Vamos primeiro falar com o Major Howard aqui, pegue suas ordens com ele, ordens diárias e semanais, apresente-se diariamente ao Major Marcos Howard para receber suas ordens, tá, aqui é onde a gente pega as challenges, né, aceitando ordens, você pode cumprir 3 ordens diárias e 3 ordens semanais, não há limite de tempo para cumprir, cada ordem indica o necessário para completá-la e a recompensa que você receberá assim que resgatá-la no seu inventário de ordens, ok, então, ó, obtém 10 baixas com lança-mísseis, Tá, essas 24 aqui são as diárias, né, 24 horas, essas aqui são as semanais, vença 25 partidas, obtenha 500 baixas, opa, tá com pressa, meu amigo alado, tá com pressa, Major Howard, ordem especial, vença uma partida em cada modo de jogo padrão, recompensa, entrega de suprimentos rara, Ah, ó, cada uma dessas dá uma, não, nem todas dão entrega de suprimentos, ó, uma dá 250 créditos no arsenal, pontuação social, mais 25% XP de arma bônus por 20 minutos, interessante, beleza, da hora, e ó, ali embaixo acho que vão entrar as challenges mensais eventualmente, né, ó, tá vendo que tem 3 espaços vazios, só que ainda não dá pra pegar, beleza, solicite uma entrega, caralho, mas tá todo mundo ali, vagabundo, Solicite uma entrega de suprimentos, olha os caras abrindo o supply drop aqui, ó, ia lá, dá pra eu ver o supply drop dos desgraçados, o cara tira o que aqui, ó, empunhadura comum, empunhadura rara, comida de peixe, cartão de visitas, Ai, que engraçado, onde é que eu abro o meu? Onde eu tenho que ir? Solicite uma entrega de suprimentos, como é que eu solicito uma entrega de suprimentos? Ah, no R2, eu abro a entrega de suprimentos onde eu quiser, então vamos abrir aqui, ó, na frente de todo mundo aqui, ó, pra vocês verem que eu sou o rei, aqui, ó, tem uma entrega de suprimentos, tem rara, zumbis, zumbis rara, tá, aqui, ó, Olha que foda, abri junto com o maluco, nossa, foi no mesmo tempo, 5 minutos de XP, empunhadura comum e 10 minutos de XP, ou seja, eu ganhei 15 minutos de double XP, é isso? Caralho, que da hora essa entrega de suprimentos, esse supply drop desse game, mano, Nossa, mas vai ser um festival de nego abrindo o supply drop Olha isso, mano, nossa, isso aqui é muito da hora, velho, isso aqui é muito da hora, parabéns, Sledgehammer Isso aqui é muito da hora, principalmente se você pensar no potencial que isso aqui tem, de atualizações que eles podem fazer, tá ligado, em época de Natal, coisas que eles podem colocar, tem muita coisa pra gente explorar aqui, mano, tem o bagulho, aqui, ó, aqui é o Fighting Range, né, aqui é o Fighting Range, ó, ele já automaticamente entra em primeira pessoa Opa, deu uma lagada ali, absurdo Beleza, a gente atirou lá nas paradas, equipe o novo treinamento básico, aperte óbvio pra achar a tela de soldado E aí, meu amigo, tudo bom? Em suas mãos está o futuro do mundo O futuro do mundo, exatamente isso que tá nas minhas mãos Ok Tá, não quero mexer no Fighting Range agora Aqui é o quê? Aqui eu mexo, aqui eu interajo? Não Opa Ah, não, eu posso apertar quadrado nos caras Eu posso interagir com os caras, o que eu posso fazer com você? Inspecionar soldado Ah, tá, aqui eu vou aqui, emudecer, elogiar Ah, elogiar eu tô tipo, ah, me elogio aí, gente, desafio, já dá pra desafiar ele pra um tiroteio Ah, eu posso elogiar o cara, tipo, isso aqui é o quê? Eu dou ponto pra ele? Tá, cinema ali, ó, tem um cartel mestre, o que que é aqui? Opa, você tá requisitada, minha amiga Novos suprimentos no estoque, o cartel mestre é onde você pode encontrar equipamentos, armas e todos os outros tipos de pilhagem Ok, moedas Todas as suas moedas podem ser encontradas aqui, ali em cima Créditos do arsenal podem ser usados para comprar itens de coleção e contratos e são obtidos através de entrega de suprimento Contratos são desafios compráveis com prazo determinado que podem render recompensas de maior qualidade E as coleções não recompensam os verdadeiramente especiais ao coletar ou comprar todos os itens de uma determinada coleção Então, ó, opa, tudo bom? Olá, soldado, sou o Cabo Green e faço parte da primeira companhia quarteleira Precisa de equipamentos? Pode contar comigo Gostei da sua dublagem, boa dublagem Aqui são os contratos, ó, contrato de baixo, obtenha 100 baixas em qualquer modo, ganha 3 mil de XP Aqui, ó, 130 baixas em qualquer modo, entrega de suprimento raro Acerte 3 tiros na cabeça em qualquer modo Ah, interessante, isso aqui é semelhante É semelhante ao que a gente tinha lá no Black Ops 1, lembra? Os contratos do Black Ops 1? Como é que tá comprando? Ah, é? Não sabia, não Bom saber, bom saber Nossa, tem umas challenges aqui super caras Essa aqui custa 1.175 Obtenha 20 baixas no mata-mata em equipe e me dá uma entrega de suprimento raro Por que que eu vou gastar 1.175 créditos pra comprar essa merda? Ok, calma, não vou gastar com nada ainda não Coleções Ah, olha isso aqui, mano Ah, é, isso aqui é semelhante É semelhante ao do Modern Warfare Remastered de fato Então aqui, ó Lua cheia, ó, é aquela parada que fica ali na parte de baixo No, no, no Na empunhadura da arma Custa 1.425 É uma parada lendária, ó Ou seja, isso aqui pode ser tirado Isso aqui pode ser tirado No Supply Drop, mas Você pode também vir aqui e montar E isso inclui as variantes, né Muito interessante E aí a principal zona é a variante aqui, né Uma vez que eu comprar tudo isso aqui Eu ganho a Wave 28 Épica Ela me dá um bônus de XP de soldado de 10% Ou seja, eu ganho 10% mais XP no meu soldado E ela tem essa camuflagem já embutida Vale lembrar que todas as variantes deste game Pelo menos, né, agora no lançamento São cosméticas Elas não influenciam estatística O máximo que elas vão fazer é te dar mais XP Certo? Acredito que elas vão Que eles vão manter tudo cosmético O que eles vão fazer é adicionar armas novas No game no futuro, né Ahn E é isso Então, ó Aqui tem várias, ó Aqui, ó A FG42 A FG42 Épica Também, ó Meio douradona Bonito, bonito Ou seja, é exatamente o mesmo sistema Que tinha no Modern Warfare Remastered Que eu acho que é de longe o melhor Certo? Mas tudo depende da quantidade De supply credits que a gente consegue ganhar Porque pelo que já deu pra ver A gente usa supply credits pra quase tudo Inclusive pra comprar contratos, né Então Tem sempre esse porém Beleza, já vimos como é que é o Quartel Mestre Tem uns caras soprando o microfone aqui Vamos para o cinema É você que tá soprando o microfone, né Amigo, eu vou te mutar aqui, ó Isso Aqui tem um novo vídeo disponível pra mim ver Pra eu ver Gravação de partida pausada Ah, tá É, aqui é onde tem os Os trailers E anúncios de eventos E etc, né Tá Beleza Da hora Mas tá aqui, ó Esse é o theater Que não é o theater Né Que a gente conhece Vamos continuar o nosso tour pelo headquarters Vamos continuar o nosso tour O que que vocês fazem? Não fazem nada? São só uma barraquinha de venda Que nome de Cristo Que nome de Cristo, meu amigo Vixe É, isso aqui Tem que ter um botão pra eu mutar o lobby inteiro Eita Olha que bonito Buscar a partida Tem a porra toda ali Ok Tá, nossa É grande o local, hein O local é grande Ah, aqui, ó Aqui é pra testar Treinar os Scores Tricks Vamos ver Iniciar treinamento de série de pontuação Vamos ver Como é que faz pra treinar os Scores Tricks Ó, essa aqui é uma área pra galera aí, ó Você que não consegue pegar os Scores Tricks aí Ou você que quer testar como é que eles funcionam Antes de você pegar eles de fato no multiplayer Pra não fazer feio lá Aqui você pode Aqui você consegue Assim que o loading permitiu Já vi que o loading é lento Mas vamos ver como é que é a seleção E etc Olha, você pode selecionar o que você quiser Já vamos no mais alto aqui, né, mano Artilheiro aéreo pronto para ordens Artilheiro aéreo chegando Zona do alto confirmada Olha só que beleza Você ainda mata os bot Só tem esse ataque Eu não posso dar zoom nem nada É só o R2, né É o mais intuitivo possível Esse Chopper Gunner aqui Você segura o R2 e mira E não tem cooldown, ó Isso é bom Isso é bom Porque ninguém merece Tem um monte de COD aí Que os que o Streak alto Tem um puta de um cooldown De a metralhadora esquenta Tá ligado Da hora Eu acho que ele não acaba nunca Ah não, acaba sim Beleza Pô, da hora isso aqui Isso aqui é quase um cheat Tá ligado Um cheat permitido Ahn Vamos ver esse aqui Que é o segundo mais alto Ah, você só chama E ele só vem Mas cadê Ah, eles lá, ó Não são eles lá, não Rapaz, eu nem sei quem que eles são Eu só sei que eles vieram E saíram matando geral Esse aqui é tipo o Warthog Do Black Ops 2, né Ele vai e volta Olha lá, ó Passou de novo Ah, é aquele ali, ó Aquele grandão ali, ó Passou duas vezes Vai passar mais uma ainda? Vai passar mais uma lá Vem mais uma É, muito bombardeiro Segunda guerra mundial, né mano Muito bomba Muita bagulho caindo Acho que deve ser só três vezes Warthog pelo menos Eram só três Será que ele passa mais uma? Custa 1.400 É caro, não Mas foram só três Tá, então esse é o segundo Que o Streak mais forte do jogo Paratroopers A gente já sabe como é que é Esse aqui Eu não sei como é que é ainda Bombardeiro incendiário Que é pra ser tipo o Napalm Eu acredito Olha ele ali, ó Tocando fogo em tudo Acho que isso aqui é tipo o Napalm Do Black Ops 1 Mas por ser Por ser caro do jeito que é Parece ser bom, hein Parece ser bom Ainda mais que ele fica queimando Depois, né Ele fica queimando depois Esse barulho de hitmarker Vai ser bem chato De ficar aguentando Mas tá aí Aí tem aqui, ó Entrega a área emergencial Que são três care packages de uma vez Esse aqui não precisa ver A gente já sabe Esse aqui É pra derrubar os Killstreaks que já estão rolando Caralho É insta Esse aqui é o IMP desse jogo, né Como não existia IMP na época Eles botaram aí como Armas de fogo antiaéreo Esse aqui a gente já viu na beta Esse aqui a gente já viu na beta Já viu na beta Viu na beta Viu na beta É, todos a gente já viu na beta Só falta esse aqui, ó Que é o Counter Wave Vi que, né, não é nada demais A gente vai ver um avião no céu Cadê ele? Ah, é bom que fica aparecendo ali No minimapo, ó Mas já acabou Eles destruíram, mano Os bots destruíram Então tá aí Esses são os Killstreaks Estou decepcionado Que não temos dogs Porque eles deram a entender Que nós teríamos dogs, tá ligado? E nós não temos dogs O Michael Condry Deu muito a entender Deu a dica nítida lá no Twitter Que a gente teria dogs E a gente não tem dogs Tô bem triste com isso Bem triste É um Killstreak que facilmente Se encaixaria na temática E é icônico, tá ligado? Eles ficam assim medo de Ah, é porque é da Treyarch Porque é da Infinity Ward Ah, pelo amor de Deus Só bota no jogo, tá ligado? Ninguém vai falar Ah, copiou a Treyarch Na verdade, o Sunboy Vão falar Mas não tem nada a ver Ô, você precisa me devolver aqui Podia me devolver lá embaixo, né, mano? Vamos lá Tá, vamos continuar nosso tour, né? Então a gente ia parar daqui Série de pontuação Repouso e recuperação Nossa, olha isso Tem minigame da Activision Das antigas, velho Ah, mas é claro que você tem que pagar Pra jogar, né? É claro que você tem que pagar Pra jogar Custam 10 Supply Drop e Credits Lá custam 10 Break Night Só tem Pitfall 2 Enduro Grand Prix, ó Kabum River Raid Olha só, o Colô não vai pirar Quando ele vier Mas, obviamente, nós temos que pagar Nós temos que pagar Pra poder jogar É claro, né? Você acha que eles iam deixar A diversão ser gratuita? É claro que não Eu é que não vou gastar meus Eu é que não vou gastar Meu, como é que chama mesmo? Esqueci Torço Não, como é que Não lembro o nome dessa moeda mais Ai, ai Tranco Não, Tranco é um dos Zombies, né? É Tranco? Enfim Ok, ó É interessante Interessante Olha essa moto doida aqui Ah, essa moto aqui Eu vi a foto Tem na frente Da Sledgehammer Eles botaram essa moto lá E aqui Quer pra fazer uma boquinha? Ah não Aqui é um armeiro Achei que ele vendia comida Prestígio de armas Ah, aqui é onde a gente faz Prestígio de arma Visualizar pinturas Olha só Acho que eles vão botar o negócio De criar camuflagem Igual era no Black Ops 3 Criar pinturas, ó Interessante, hein? Interessante Muito interessante Será que vai ter esse ano O negócio de fazer download Que não teve no BO3 E aqui é o prestígio, né? Aqui é a recompensa de prestígio de arma Prestigie suas armas pra ganhar a habilidade De colocar na sua arma preferida Um contador de baixas Ou a sua insignia do clã, né? Igual é no Black Ops 3 Bom, obviamente, né? Eu não tenho Como prestigiar arma nenhuma A ferramenta certa Para o serviço A ferramenta certa Para o serviço Ah, aqui é o pit 1v1 Né? Aqui pra tirar x1 com alguém Depois a gente vai ver isso aí Entendi Eu queria saber Onde que eu vou Pra fazer prestígio Será que é aqui? Tem a cara de ser aqui Porque tem uma área Secreta Que só acessa Quem faz prestígio Talvez seja aqui, ó Nessa porta Mas só vai liberar pra mim Obviamente Quando eu puder fazer prestígio É, aqui eu não posso ir Pra lugar nenhum Não tem mais nada Pra eu fazer aqui Ok Ahn Então calma Acabou o headquarters? Tem mais nada? Não que tenha porra coisa aqui, né? Mas É que tem uma área Tão maior ali pra baixo Mas não tem como acessar Também que eles podem expandir Quando eles quiserem, né? Via atualização e tal Ele me deu outra coisa Ali pra eu fazer, ó Compre uma coleção de itens Calma Aqui eu vim? Não, aqui eu não vim Aqui é novo, ó Prestígio de divisão Aqui tem uma área nova Recompensa e prestígio de divisão Então aqui, ó Ele me fala Volte para o combate E alcance o nível 4 De aérea Para o prestígio, né? Que são as divisões aqui Então é aqui que tem que vir Ahn Opa Ah não Aqui é o spawnzão, né? O Major Howard É, aqui eu já voltei Pra área principal Ó o cara aqui Com o supply drop Top de linha Vamos ver como é que é O x1 lá O pitch 1v1 lá Entendi Vem alguém aqui Tirar um x1 aqui, ó Acha que não consegue? Você perderá sua posição na fila E todas as séries de vitórias Ah tá, eu posso sair da fila Entra na fila aí, ô Enzo Tá com o Plantag XPG aí, Enzo Entra aqui, ó Fica aqui, ó Aí, ele aceitou Vambora O que que eu escolho aqui? Ah, eu posso escolher o que eu quiser Bazuca Com bolsas explosivas Ah não Eu tô banindo Não, não quero banir nada Ah, eu banei a classe da bazuca Eu queria escolher a classe da bazuca Eu entrei no x1 Ô caralho, ele ali As classes são pré-montadas Morri, perdi o x1 pro Enzo Ah não, mas tem mais Ele continua Olha ele pulando ali Peguei o Enzo Quando que acaba? Ah, tem tempo ali, ó 40 segundos Nossa, mas o spawn disso aqui Como é que funciona? Opa Opa, ele tá ali o Enzo Não tem granada Não tem granada O Enzo tá avançando Me matou o Enzo, desgraçado Tem que ruxar Tem que ruxar Tem que ruxar porque o tempo tá acabando Não há muito tempo Peguei o Enzo aqui agora Onde será que ele spawna? Olha, os caras lá em cima Eles podem assistir Tá correndo aqui o Enzo Que eu tô ouvindo Ganhei do Enzo, vagabundo Ganhei o primeiro Meu primeiro x1 No WW2 Quer entrar? Não É um x1 só por lobby Se a fila Que da hora Então as pessoas podem ficar assistindo Entrem no x1 aí Pra eu ver como é que é Eu posso cair aqui? Não posso cair, óbvio Que eu não posso cair Nossa, eu spawnei aqui em cima Não é? Ah, eu posso cair ali Ok Olha que da hora, cara Então é um x1 por lobby Olha lá, entrou um cara lá O Seu Madruga Seu Madruga E o Bernardo Olha só Vamos ver Seu Madruga já matou Quem lembra do Seu Madruga? Quem lembra do Seu Madruga? Olha aí, ó O Bernardo spawnou aqui Tá ali atirando no Seu Madruga Pega um cover Tá protegido Seu Madruga também tá camperando Resolve flanquear pelo lado esquerdo Olha o tiro Ocação de tiro Mais um ponto pro Bernardo Ou o Bernardo que tinha morrido Já não lembro mais Nossa, olha esse spawn Agora o spawn trollou Seu Madruga fez um ponto ali, ó Acho que tá 2x1 pro Seu Madruga Seu Madruga vai pegar o Bernardo pelo lado Olha aí, surpreendeu Surpreendeu Seu Madruga Acabou É, só 3 kills acaba Ou o tempo ou 3 kills Muito bom Muito da hora Caralho, adorei o Headquarters Muito foda Principalmente como eu falei Por conta do potencial que isso aqui tem Via atualizações Isso tem muito potencial Eles falaram que eventualmente vão ter Ué, tem um bagulho escrito Zumbis ali embaixo Eventualmente vão ter atualizações Olha, tem um lugar aqui Viado Tem uma área de zumbis aqui Ah, eu posso ir pros zumbis por aqui E o meu grupo migra comigo Então eu crio a party no Headquarters Venho aqui E daqui a gente leva os caras Para o O modo zombies Muito foda Será que eu deixei de ver alguma coisa? Acho que não, caras Então tá aí Esse é O Headquarters Do Infinitor Não, desculpa Do WW2 Muito, muito, muito foda Abrimos supply drop Fizemos a porra toda Muito da hora, caras Adorei Puta adição pro COD E aí E aí Obrigado.